Meu nome é Vilmar Leandro de Santana, sou Chucuru de Ororubá e estou cursando a licenciatura em Física no IFPE Campus Pesqueira. Meu pai é Chucuru, nascido no território, e minha mãe, Cambiuá, é nascida no território Cambiuá, em Bimirim. O nome, a palavra Chucuru de Ororubá, vem da junção de duas palavras. O uru, que é um pássaro da mata, e o bá, que é uma árvore. Então, a junção desses dois nomes aqui dá origem ao nome Chucuru de Ororubá. São 24 aldeias, cerca de mais de 27 mil hectares. Hoje, 98% do nosso território está demarcado. Mas a gente não tem a terra como propriedade, a gente tem a terra como subsistência. A gente tem a terra para sobreviver dela, a nossa mãe, não para comercializar. Aqui é tudo decidido coletivamente. O povo Chucuru não luta só por eles, trabalha em coletividade, pensando no bem-estar não só nosso, no bem-estar do outro. O conhecimento era passado na oralidade, era onde os nossos toipes, nossos velhos, passavam esses conhecimentos ancestrais, que é passando de pai para filho, para neto. Então, era assim. Aí, eu saio do território, mas o território não sai de mim. Então, é na rua, na rede e na aldeia. Estamos lá, somos Chucuru, lutando por direitos, mas também sabendo dos nossos deveres como cidadãos pesqueirenses e cidadães brasileiros. Então, a Constituição de 88 teve uma participação massiva do povo Chucuru, buscando melhorias não só para o povo Chucuru, mas para todos os indígenas desse país. Nosso povo sempre pensou em educação. Em 56, 57, já saía parentes daqui do território a pé para pedir ou ir em busca de uma educação para dentro do território. Então, hoje, graças à luta desses companheiros e do cacique Chicão e de nossas lideranças e do nosso cacique Marcos, hoje nós temos uma educação dentro do nosso território específica e diferenciada, Chegando ao IFPE Campos Pesqueira, lá já encontrei outros parentes que já estavam militando por esse espaço. Esse espaço é um espaço do povo, feito para o povo, não só indígena, não só quilombola, mas para o povo de periferia. Não só é transmitir o conhecimento acadêmico, mas tem essa preocupação quanto ser, quanto pessoa, quanto ser humano. Então, respeitando nossas diversidades, seja a diversidade indígena, diversidade quilombola, LGBTQI+. Então, eu também no IFPE faço parte do núcleo de inclusão. Por mais que tenha o acolhimento da instituição, mais a gente tem o acolhimento do corpo a corpo, do dia a dia, do contato. Porque, apesar de ser uma instituição gratuita, tem uns custos. Tive a felicidade de, junto com os parentes e a Brasília, lutar pela Bolsa Indígena e Quilombola. Aí eu fui para lá, mas o meu intuito era fazer direito para defender meu povo. Mas, no percorrer da caminhada, encontrei um professor de física e fui me apaixonando pela matéria, fui me apaixonando e fui descobrindo que a física está presente em tudo. A física e a matemática estão presentes no nosso cotidiano. Então, quando eu chego no IFPE, que começo a fazer minhas pesquisas, que começo a desenvolver experimentos de baixo custo, eu me apaixono cada vez mais pela física. Mas a física está presente na sua casa, quando você liga o fogão, a física está presente quando você vai tomar banho no seu chuveiro. Aí eu começo a trazer a física, já no começo já começava a trazer a física para o cotidiano dos meninos. E a gente começa a fazer a interligação das coisas. Eu participei de alguns congressos acadêmicos, mostrando que o IFPE produz conhecimento, pesquisa, mas também mostrando que um índio pode desenvolver pesquisa. Um índio tem capacidade de desenvolver pesquisa de qualidade. O que outra hora nos faltou foi apoio. Outra hora foi nos usurpar do direito de estar na academia. Estar no IFPE é, antes de tudo, ser e ter minha identidade respeitada. O IFPE tem esse respeito para conosco. E ser IFPE é tentar oportunizar outros a ter essa mesma educação. O IFPE, Campus Pesqueira, me trouxe a oportunidade de levar a informação ao meu povo e ter essa troca de experiência. Porque o IFPE não só é educação escolástica, aquela educação que você chega lá, senta, aprende, saiu, pegou o diploma e foi embora. Não, o IFPE tem uma pegada humana. Então o IFPE está lá, nos esperando de portas abertas. O IFPE, Campus Pesqueira, me trouxe a oportunidade de levar a informação ao meu povo e ter essa troca de experiência.